Cara, isso que tá acontecendo aqui É muito emblemático Muita gente tem uma impressão Que é tipo assim Ah, quero jogar Master Duo E aí ela pensa Tá, que daqui que tá ganhando torneia? Vai lá, procura Virtual World, aí gasta 300 reais, abre um monte de pack Grafita essa merda Aí eu vou jogar com deck e faz isso aí Aí faz essa porra aí Difícil, mano O pessoal no Master Duo Tá muito ruim, mano Muito ruim Isso aqui é no Platinum, tá ligado? Então, tipo Isso fala muito sobre a cultura Eu tenho percebido Ó, muitos de vocês são do Duel Links Eu não tô querendo falar mal Mas eu percebo que tem uma cultura muito ruim no Duel Links Que é Mostra o deck aí, Paulo Tipo Eu mostro o deck, tudo bem Mas essa informação não é tão relevante quanto vocês acham que ela é Mostrar o deck é o mínimo É pouco Não quer dizer quase nada Entendeu? Mostrar o deck é tipo porra nenhuma, mano Eu te mostrar o deck aqui Tu vai pegar esse Tremelf Vai jogar igual a outra cara É muito mais importante você investir o seu tempo Em aprender a jogar Do que Ficar maluco Correndo atrás de carta e correndo atrás de deck Vamos mostrar o deck Vamos mostrar o deck Pelo meme Entendeu? O Yu-Gi-Oh! é um jogo complexo em todas as plataformas Por exemplo, o Duel Links é mais complexo do que outros jogos Mas o Master Duo é muito mais complexo Muito mais Então por exemplo, esse cara aí Jogou algum alucinado Sei lá o que rolou ali O que ele fez não faz o menor sentido Então pra quem tá vendo aqui Eu sei que tem muita gente aqui que é nova E não me conhece e tal Espero não tá suando babaca Mas não é essa a minha intenção A minha intenção é o seguinte É que na lista de prioridades De coisas que você tem que fazer pra melhorar como jogador Ter um deck bom Tá lá no fim Porque ter um deck bom é muito Não é ter as cartas que eu digo É tipo assim Ter uma decklist boa Ter uma decklist boa É muito fácil É muito fácil Tu abre literalmente qualquer site De qualquer lugar E tem um monte de decklist boa Agora Aprender como jogar É muito mais difícil Muito mais difícil Demanda muito mais tempo Entendeu Então assim Tenta enfocar no que mais importa Entendeu Não existe elo desafiante Eu não sei o que dizer isso Não é porque Eu tenho percebido Eu tenho percebido Porque Vamos lá Quando lançou o Master Duo Parte da minha estratégia De conseguir crescer A live Como tá crescendo Por exemplo Eu tenho 300 pessoas aqui Isso não é normal pra mim Antes do Master Duo A minha média Antes do Master Duo Era 100 80 120 Era uma média alta Pro Yu-Gi-Ohio brasileiro Todo mundo cresceu Todos os criadores de conteúdo Do mundo De Yu-Gi-Ohio cresceram Não foi só Minha live triplicou Já vai ter 500 outros dias Enfim O ponto é Muita gente que tá vindo É gente que não me conhecia antes Né A gente Do Olinx Eu acredito que tem a gente aqui agora Nesse momento Que tá me vendo pelas primeiras vezes agora Né Beleza É importante Então eu tô falando pra essas pessoas Quem já me conhece antes De antes já Viu falando mil vezes isso É importante Que Se você quer melhorar nesse jogo Que você foque no que importa O que que importa Aprender a jogar É mais importante Do que arrumar as cartas É mais importante Do que arrumar uma decklist A decklist sozinha aqui Não vai te levar pra porra De lugar nenhum Tem decks que são mais difíceis Tem decks que são mais fáceis Mas sim De modo geral Yu-Gi-Ohio é um jogo muito complicado Master Duel no caso TCG e Master Duel É um jogo muito complicado E vai demandar esforço e tempo Se na primeira gente treva que você tomar Você ficar frustrado pra caralho Não consigo jogar O meu combo não passa Aí você vai ter que continuar Jogando outro jogo Entendeu Porque o jogo é desse jeito Entendeu E existe habilidade pra caralho aqui Porque se não tivesse Eu não jogava Quem conhece o meu histórico no jogo Sabe que quando o jogo Tá com pouca habilidade disponível Pra você conseguir jogar melhor Com seu oponente Eu fui frustrado Porque pra mim A principal coisa do Yu-Gi-Ohio É você jogar bem E jogar melhor do que o outro Quando não tem isso Me incomoda E eu tô falando pra vocês Que na minha opinião Tem Tá É Inclusive Aqui E existem níveis De você saber ou não Sabe Claro que quando mais Melhor você vai ficando Menor é esse gap Mas o importante É você melhorar Então o que que Eu tô falando isso Sem ser um jogar pra minha live Mas é porque O que que eu faço Eu não ensino a jogar A minha live Por incrível que pareça Por algum motivo inexplicável Ela dá muita gente Mesmo eu não fazendo As coisas que são populares O que que é popular? Fazer guide de deck Fazer não sei o que Coisas mais básicas E eu não faço nada disso Por quê? Porque eu não gosto Eu não gosto Eu não tenho paciência Eu não gosto Não é o que eu quero fazer Mas Paula Sua live nunca vai crescer O máximo que ela pode Se você não fizer isso Ok Tá bom Tudo bem Eu vou fazer o que eu quero E o que eu gosto Tá Eu quero que a live Cresça o máximo que ela puder Enquanto eu faço Coisas que eu gosto Entendeu? Então Fez até um barulho aqui Vocês tão gostando né? Mostra O deck Ai Paulo Valeu Caneque Tão mostrando o deck Tá Caneque Então Eu só faço o que eu gosto Mas é verdade Então Então É Eu não vou acabar fazendo Conteúdo de tipo Ah Coisas muito básicas Eu acho que vão ter Outras pessoas Que vão fazer isso E vocês podem ver elas lá Aqui É hardcore e competitivo Se você quer um lugar Pra hardcore e competitivo Você vê o lugar certo Ok Esse é o meu nicho Meu nicho não atinge a população inteira do jogo E eu tenho consciência disso Ok É isso Ou seja Se você quiser Gameplay De jogador competitivo Que é o meu caso É aqui que você tem que ficar E modéstia à parte Eu acho Que isso É O que importa No fim das contas Não só porque eu gosto Mas é onde tem um diferencial Competivo Beleza É isso Tá bom Esse é o discurso Esse é o discurso